Agora é o rei do gado, eita boa, hein? Aí, ó Tô trazendo a turma pra recordar Tô selecionando as músicas pra fazer o encerramento, entendeu? E aqui só tem nostalgia, encerramento vai ser chiclete com banana Mas não tem aqui E o DVD tá em casa, vou trazer o DVD também Mas vai ter uma surpresa no fechamento O Brasil gosta de música, né? Vocês vão ver o final É isso aí, é domingo agora, já são 10 horas e 8 minutos Tô cansado de conversar Valeu! Desliguei o bicho com o pé, hein? Um abraço Feliz 2019 Boa aposta, Zé M.C. Bolsonaro